Tô posta na hora. Está muito frio. Gravei o negócio que eu queria. Treininho concluído. Início do dia foi super tranquilo e o final de dia super confuso. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 3 de junho, são 8h20 da manhã. É... Acordamos faz uma meia hora. Ficamos aqui preguiçando. Vamos lá. Tô num estágio agora da residência, que é policultura, que é no ambulatório geral, que é como se fosse um posto de saúde. É um posto de saúde um pouco maior. E aí, de segunda à quinta, é só a tarde. E na sexta é o ambulatório de altas, que é outro ambulatório. Que é só de manhã. Antes, até mês passado, tinha na terça também, acho. O ambulatório de manhã, enfim. Mas deu alguma coisa que mudou os horários dos ambulatórios. E aí, no meu mês, agora, eu tô tendo ambulatório só à tarde. Então, eu também tô aproveitando. Né? Esse momento de glória da R3. Que já é pra ser um estágio mais tranquilo. São estágios mais tranquilos, com a intenção que a gente estude mais. Que a gente consiga fazer nosso TCC, enfim. Então, eu tô aproveitando bastante. Tô acordando mais tarde, que tá sendo assim, uma coisa inacreditável. Tipo, parece que eu tô de férias. Aí, eu acordo, estudo. Aí, depois da tarde, eu vou pro ambulatório. E à noite, eu faço as minhas coisas normal, como antes. Como se, né, fosse a vida normal. Então, hoje, vamos acordar. Vou começar a mexer aqui nas minhas coisas. Vou continuar lendo um artigo que eu comecei a ler ontem. E o Rafa foi fazer nosso café. Aí, ele vai me chamar. E eu vou descer, vou tomar café. Eu tô estudando na cama. Tá um frio. Meu Deus. Tá 14 graus, se eu não me engano. E a temperatura vai ficar, tipo, entre 14 e 17 de hoje. Ou seja, vai ficar frio o dia inteiro. Não sei se era entre 13 e 15. Era uma coisa assim. Eu olhei ali, eu não lembro mais. Mas vai ficar frio o dia inteiro. O dia inteiro. inteiro. Tá um dia feio e frio. Ó, o Rafa dando bom dia pros cachorros. Olha só esse dia. Temos um café da manhã. Restos do nosso café da tarde de as namoradas. Para comer. Né, meu amor? Os doguinhos dando bom dia, pessoal. Bora! Estamos os dois juntinhos. Porque a gente vai ter reunião com a arquiteta. E a gente não vai sair da cama pra fazer isso. Porque está muito frio. Às vezes eu já jantou o cocô do cachorro. Aham, juntei, juntei. Lavou tudo lá fora? Não fiz isso. Mas eu estudei. Um artigo e uma aula. Ai, amor, você tá muito gelado. E botou a mão gelada na minha perna. E agora a gente tem reunião com a arquiteta. E depois eu tenho que arrumar o quarto. Porque tá uma bagunça. Meu Deus, gente. Fizemos a reunião com a arquiteta. Estava desde as 11h10 até agora. Que são meio dia e nove. Então uma hora tentando arrumar o quarto. Tá praticamente pronto. Só que daí eu cheguei aqui no andar de baixo. Achei mais um monte de coisa que era pra estar lá em cima. E até um e meio eu tenho que estar no estágio. Então agora a gente vai comer. Isso aqui é o que sobrou do nosso almoço de dia dos namorados de ontem. Que a Rafa fez. Então a gente vai comer. E tá muito gostoso. E é isso, né, amor? É isso, hein? E tá frio. E tá frio. Tá bem frio. Considerando seriamente ir com essa blusa. Mas vou pensar. Bom, gente. Agora sim. Tô almocei. Tô de banho tomado. Quase pronta. Mais quase atrasada também. Tô colocando a roupa. Quer dizer, colocou no meio agora, né? Pra sair ainda falta arrumar o cabelo e a cara. Mas tudo bem. Bora que é isso aí mesmo. Vou de rabo hoje. Vou fazer um rabo esticadão assim pra trás. Acho que vai ficar legal. Tô na dúvida se eu boto um cachecol assim pra dar uma jogada. Ou se eu faço uma coisa mais clean. Sem nada. Acho que eu vou sem nada porque tô sem tempo pra pensar. O que eu queria fazer? Ah, tá gravando de cima. E assim pra fazer a frente. Porque se der tempo, se eu consigo fazer tudo bem rápido. Eu vou gravar um Heels mostrando esse gloss aqui, ó. Da Kiko. Eu tô muito na vibe de testar coisas no Heels. Então eu tenho esse gloss já faz algum tempo. Eu gosto muito dele, mas eu nunca mostrei ele pra ninguém no Instagram e tal. Então, se der, eu vou fazer isso. Mas antes eu vou me arrumar. Se eu ficar pronta e tiver tudo certo e eu tiver só cinco minutos, eu vou fazer isso tudo. Já tô quase pronta. Falta só o rímel e vou finalizar o cabelo. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço. Uma dica pra quem se incomoda como eu. Por exemplo, quando eu prendo meu cabelo todo pra trás. Tá vendo que aqui fica pouquinho cabelo. Fica parecendo o fundo da cabeça. Eu não gosto. Tá? Não gosto. Então eu escondo com sombra. Eu pego um pincel. Sombrinha marrom escura. E vou dando umas pinceladinhas assim, ó. Isso já disfarça e dá uma sensação que você tem mais cabelo no lugar do buraco, sabe? Pra algumas pessoas talvez isso não faça diferença nenhuma. Mas eu gosto, eu sinto, eu me sinto melhor quando eu dou uma disfarçada na entradinha aqui que eu tenho. Cada louco com as suas loucuras e manias, né? Mas enfim, aqui ó, agora eu comecei a sentir que eu tô perdendo cabelo, sabe? Aí eu tô fazendo aqui em cima também pra ficar mais certinho assim. Já me dá um quentinho a mais no coração. Se você quiser que fique mais preenchido, só que eu acho que fica um pouco artificial. Porque dá pra ver que o cabelo é ralo. É usar uma sombra um pouco mais escura, sabe? Se você tem o cabelo da cor do meu, né? Por exemplo. Aí você vai escurecendo. Mas eu gosto assim, eu acho que assim fica bem natural. Não parece que eu, tipo, pintei a cabeça, entendeu? Só que, tipo, tá um pouquinho mais preenchida. Gravei o negócio que eu queria. Ó, essa é a minha mic. É de everyday, todos os dias. E aí, agora eu vou botar minha botinha. Vou mostrar meu look pra vocês no espelho. Não, nenhuma desse. Tá lá no closet. Então, agora sim, o lookinho de hoje. Com essa calça cor lavanda e a básica e o coturno em bege. Com esse rabo. Coloquei acessórios em verde. Que, na verdade, eu já tava com eles. Eu só mantive pra dar um toquezinho de cor. Amei. Que cabelo preso. E esse é o meu lookinho do dia. O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários se vocês gostam desse estilo de look pra enverga. Hello, gente. Boa tarde. Mais um lookinho. Esse tá bem parecido com o de ontem, né? Só mudei a paletinha de cores. Depois, coloquei essa calça que é um tonzinho de lilás, lavanda. Por dentro, ela é toda peluciada. E fora, ela é de corino. Tá um pouquinho grande com a maioria das minhas roupas, mas tudo certo. Coloquei com essa básica bege. Mantive os acessórios em verde pra dar um pouquinho de contraste de cor. E coloquei um coturno bege no mesmo tom da blusa. E esse foi o resultado final. O que vocês acharam? Prendi o cabelo pra dar um charme. E também porque eu não dei vontade de arrumar ele. Então, eu só fiz um rabo. Passei um gelzinho pra deixar tudo no lugar. E é isso. Me conta aí se vocês gostaram. Então, gente. Deixa eu me suavizar que eu já cheguei aqui no agência. Ai, devo estar atrasada. 1h31, estou atrasada. Mas peguei muito transo. O dia de chuva aqui em Blumenau é sempre assim. Então, bora. Bora trabalhar. Hello, gente. Já saí do posto. Tô a caminho do hospital já. Tá aqui o de olho no sinal, que daqui a pouco deve abrir. Agora eu tenho aula lá no hospital. Uma aula de caso clínico. Então, estou me dirigindo para lá. Saindo agora do hospital. Nem consegui filmar nada. Foi, tipo, super corrida a aula. E tô indo pra físio. E da físio eu vou na academia. Então, ainda tem bastante coisa pra acontecer. E da físio eu vou na academia. E da físio eu vou na academia. Treminho concluído. Dá tchau, amor. Bora pra casa. Estou em casa. Como vocês puderam ver. O início do dia foi super tranquilo. E o final do dia é super corrido. Então, depois que eu fui pro AG ali a uma e pouquinho, eu saí de lá às quatro. O AG é o ambulatório geral, o lugar que eu tô fazendo estágio. Então, eu saí às quatro. Aí, quatro e vinte e pouquinhos eu cheguei no hospital pra aula. A aula começou quatro e meia. Eu saí do hospital mais ou menos dez pra seis. E assim, onde eu faço fisioterapia é muito perto do hospital. É no máximo dez minutos. Mas tinha um trânsito muito absurdo. Então, eu cheguei super atrasada na físio. Eu cheguei na físio seis e meia, mais ou menos. E tipo, eu tinha combinado às seis. Mas tudo bem. Aí, eu saí da físio mais ou menos dez pras oito. Porque da vez que eu vou lá, eu fico pelo menos uma hora e meia. Então, uma hora e meia, duas horas. Se você quiser ficar mais, dá pra ficar mais tempo lá fazendo mil coisas. Enfim, é muito bom o lugar que faço físio. Aí, dez pras oito eu saí da físio. Fui direto pra academia encontrar o Rafa. Comi dois ovos. Antes, né? Eu também já tinha... Ali na físio, eu comi um iogurtinho vegano. Da Vida Veg, acho que é a marca. E no carro eu já tinha comido uma banana e tomei uma água de coco também. Aí, comi dois ovos antes de treinar. E aí, agora são nove e quinze e estamos em casa. Então, fiz treininho de superiores. E aí, agora eu tô em casa. Vou ficar vendo uma TVzinha enquanto eu espero o Rafa. Infelizmente, o pai de um amigo de infância dele faleceu. E aí, vai ele e os irmãos no velório agora. Eu até falei pra ele que eu iria e tal. Mas eu não tive contato nenhum com a pessoa. Eu ia ser uma pessoa completamente aleatória. E eu odeio esse tipo de coisa. Então, odeio ser... Tipo assim, pessoas aleatórias em rolês que são muito familiares, entendeu? Então, por exemplo, eu não tenho vínculo nenhum. Não conheço. Nunca nem vi. Assim, eu acho, né? Ou se eu vi, não me lembro. E então, vai o Rafa e os irmãos dele. E eu vou ficar aqui de boa esperando. E... Olha só. Tem uma coisa pra mostrar. Pera aí. Até virei a câmera pra mostrar melhor. Eu não lembro se eu contei essa história aqui. Que eu joguei minha aliança no lixo do hospital. Mas enfim. Essa é minha aliança oficial agora nova. E o meu solitário novo. Olha que lindo. Sim, a pedrinha é azul. Essa pedrinha é uma pedrinha que eu... Deixa eu ver se eu consigo colocar flash pra vocês verem melhor. Essa pedrinha é uma pedrinha que eu trouxe da Grécia na minha viagem de 15 anos. Era de um colar. E esse colar quebrou. Tipo, eu perdi o colar. E achei a pedra no meu quarto um tempo depois. Então, ela é muito especial, assim. Eu sou muito apaixonada por ela. E aí o Rafa teve a ideia de fazer um solitário com a pedra. E ficou perfeito. Tô apaixonada. E aí agora eu vou assistir uma sériezinha. Eu sou viciada em, tipo, realities, assim. Sabe? Então, eu já terminei Casamento às Cegas. Que lançou essa semana. E agora eu tô assistindo a nova temporada de Cheer. Que é uma série de líder de torcida. Eu adoro. Eu amo. E eu amo esses negócios de líder de torcida e tudo mais. Então, é bem legal essa série. Aí daqui a pouco eu vou esperar a Rafa voltar. Daí ele vai fazer jantinho. A gente vai jantar. Toma banho. E dormir. A gente tá super tarde. Eu já tenho ido tomar banho. Tá muito, muito frio. O Rafa chegou mais tarde. A gente acabou com o aumento do cachorro quente. Olha o caos. Agora eu vou tomar banho pra descansar. Quem sabe eu volto aqui pra gente conversar mais alguma coisa. Vamos ver. Olá, pessoal. Estou partindo com uma câmera diferente. Estou com meu iPad. Porque meu celular está com 1% de bateria. E fiquei sem vontade de esperar isso acontecer. É... Assim como tem skincare de manhã, tem skincare de noite. Independente do horário. Em 98% dos meus dias. Então, eu vou deixar... Toda vez que eu uso gel no cabelo, como eu usei hoje, fica essas... Coisinhas brancas, assim, como se eu não tivesse lavado bem o cabelo. Mas eu esfrego bem. E... Ó, tem mais uma ali. E sim, eu vou dormir de cabelo molhado. É algo que, infelizmente, faço com uma certa frequência. Porque eu tenho preguiça de secar o cabelo. Então, bora em skincare noturna. A minha pele não está. Esse é o melhor shape. Tô com umas acnezinhas. Mas meu dermato já tá acompanhando isso. Eu amo, tipo, ter uma pessoa relacionando essa parte pra, tipo, cuidar, sabe? Se você tem essa possibilidade, tipo... Meu, faz muita diferença, assim. Na qualidade da pele a curto e a longo prazo também. Porque depois, se você não fez as coisas, você vai se arrepender quando você ficar mais velha. De não ter feito. Então, eu... Fui bastante. Justamente pra não me arrepender depois. Gente, assim, ó. Não tem muito o que falar agora. Tô com bastante sonhinho. E só dar mais um tchauzinho pra vocês. Falar que se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. De curtir o vídeo. De compartilhar ele com seus coleguinhas. Né? Que querem saber como é a vida de um R3 de pediatria. Eu tô numa vida bem boa, né? Nesse mês. Mas tem os outros vlogs aí pra vocês olharem também. Ver como é que foi. Tô sendo tempo sem gravar, mas dá pra ter uma boa ideia. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo.